Esse vídeo tem a única intenção de melhoria do sistema do fabricante da água Ibirá. O lacre de carregamento acabou se rompendo e vazou praticamente quase todo o conteúdo. Se você olhar aqui, dos 7 litros, que é o volume total, você deve ter mais ou menos uns 3 litros aqui, de 2 a 3 litros aqui. O restante praticamente vazou tudo. Vazou tudo por esse furo aqui, que foi o rompimento da embalagem. Só para confirmar, a embalagem está intacta e eu vou abrindo agora. Rompeu a embalagem agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí